Olá, tudo bem? Neste exercício, nós vamos trabalhar com a distribuição binomial. Mas antes de resolvê-lo, precisamos fazer alguns preparativos. Primeiro, selecione a célula A1. Nela, digite o que você vê na tela e dê um Enter. Agora, vamos preencher esta coluna com os valores de 0 a 4. Feito isto, selecione a célula B1 e digite o que é mostrado na tela. Assim, finalizamos os preparativos para o exercício. Agora, para calcularmos as probabilidades pedidas, venha em Inserir, Função. E nesta nova janela, digite a palavra binomial. Clique em Ir. Nós vamos selecionar esta função. Dê um OK. E vamos preencher os campos desta nova janela. Primeiro, clique neste ícone e selecione a célula A2, que é onde se encontra o valor 0. Clique novamente no ícone. No campo Tentativas, preencha com o valor 4. O campo Probabilidade, preencha com o valor 0,5. E o campo Cumulativo, preencha com o valor falso. Dê um OK. E pronto, já calculamos a probabilidade de não obter nenhum bezerro macho em 4 tentativas. Agora, para calcular a probabilidade para os outros valores, traga o cursor do mouse até esta posição. E aqui, como já temos uma coluna de referência, basta darmos um duplo clique do mouse. E o Excel calcula automaticamente as probabilidades para os outros valores. Com isto, finalizamos a primeira parte deste exercício. Agora, vamos construir um gráfico. Você ainda se lembra como fazer isto? Venha em Inserir, Gráfico. Selecione Colunas e clique em Avançar. Venha na aba Série. Remova esta série. Clique em Adicionar. Venha aqui no rótulo das categorias. Insira os dados da coluna X. Em Valores, insira os dados da coluna P de X. No nome da série, insira o valor P de X. Clique em Avançar. Dê um título para o gráfico. Que pode ser No eixo das categorias X. Digite. E no eixo Y. Clique em Avançar. Coloque como uma nova planilha. E conclua o gráfico. Pronto. Acabamos de construir o gráfico para a distribuição binomial. Pronto. Agora, vamos fazer o mesmo exercício no Minitab. Veja que eu já preparei a planilha como havíamos feito no Excel. Para calcularmos as probabilidades, venha em Calque. Selecione Distribuições de Probabilidade. e selecione Binomial. Nesta nova janela, selecione Probabilidade. No campo de Número de Tentativas. No campo de Número de Tentativas, coloque o valor 4. Como probabilidade do evento, coloque 0,5. Como coluna de Input, vamos colocar a coluna X. e vamos armazenar os resultados na coluna P de X. Dê um OK. E o Minitab já calculou para você as probabilidades seguindo uma distribuição binomial. Para construir o gráfico, venha em Gráfico e selecione Gráfico de Barras. Neste menu, selecione a opção Valores de uma Tabela. Selecione a opção Simples e dê um OK. Neste campo, vamos colocar o valor de P de X. E neste outro campo, vamos colocar o valor de X. Dê um OK. Assim, construímos o gráfico da distribuição binomial no Minitab. E finalizamos este exercício. Obrigado! Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail ou deixar um comentário. Não esqueça também de visitar o nosso site. Bons estudos e até a próxima!